Olá! Bom, eu ainda tô no setup aqui improvisado, como eu falei na semana passada Na semana passada, anteontem Eu tive um problema com o computador que atrapalhou um tanto a gravação dos vídeos dessa semana Então, segura as pontas, tá tudo em dia, que semana que vem vai tá tudo arrumado Eu espero que semana que vem, se não estiver tudo arrumado, pelo menos vai tá melhor do que agora O que eu queria falar hoje era sobre algumas das lendas de Commander 2019 Já faz algum tempo que a Wizards tem usado Commander pra trazer lendas da história do Magic, da lore do Magic Antiga E, cara, eu fiquei muito feliz com uma das lendas lançadas em Commander 2019 E nem é porque a carta é super forte, nada assim, tá ligado? É só que, cara, pô, tipo, fez justiça, fez justiça Eu queria falar um pouco sobre essas lendas que duas delas não tinham cartas anteriores As outras tinham, mas todas são lendas que referenciam a lore antiga do jogo Vamos lá? A gente vai falar de sete lendas hoje, ok? Duas delas nunca tiveram carta antes, então só vou explicar um pouquinho da lore, explicar de onde elas vieram Uma delas tem carta antes, mas é de um pedaço da lore que eu não manjo muito, então vou passar bem por cima E as quatro que restam, aí que é a parte boa Vamos começar falando do Marise, quebrador da espiral O Marise, pra quem não conhece, ele é um conhecido do Ajani A espiral era a tábua de pedra onde estavam as 120 regras dos Nakatos As regras de convivência naia E o Marise, ele é um grande revolucionário Que estiaçou a espiral E criou os Nakatos selvagem É, aquele bichinho humano 3-3, então É toda a linhagem do Marise Eu não super acompanhei a história de Alara E eu não sei os detalhes da relação do Ajani com o Marise Mas os dois eram da mesma tribo de Nakatos Que são os leoninos de Naya O Marise, ele é tipo um líder revolucionário Vamos dizer Eu tô com a vontade de dizer que ele é um Karl Marx Naya Só porque ele era o cara que queria quebrar as regras Que não pode ser esse sistema de regras que a gente vive Não presta, isso não tá legal, tem que mudar tudo isso E, bom, ele foi lá e de fato fez O evento, a quebra da espiral Separou os Nakatos entre os Nakatos das nuvens E os Nakatos selvagens Então, é bom saber Que esse gatão grandalhão 4-1-5-4 é grande pra caramba Não é só um boneco que botaram Bota um nome qualquer de uma lenda Esse cara é relevante Crick, filho de Yogmoth Eu vi uma galera discutindo Como que Yogmoth fez filho Se ele ficou tantos anos Cara, é bem simples explicar Como que Crick pode ser filho de Yogmoth Da mesma forma Que todas as religiões cristãs Dizem que eu e você somos filhos de Deus Crick é filho de Yogmoth Cara, Yogmoth Ele é uma figura divina pros ferexianos Ele é Ele é o pai das máquinas E existe uma segunda forma Que você pode interpretar Crick como filho de Yogmoth Crick, ele é um agente infiltrado ferexiano Tal qual o Zantia Os agentes infiltrados Eles eram construídos Eles eram humanoides Construídos por Yogmoth Pra missões de infiltração Eles eram humanoides hermafroditas Criados numa... Construídos Essa palavra chave Yogmoth construía eles E quando eles caíam em Dominária Eles criavam uma raça Ou gênero definido Em função da situação que estavam Crick Que na época chamava-se Carrick Ele chegou em Tolária Como um náufrago E ele foi recebido por... Por Urza Eu não lembro Eu fiz essa cara Porque o Urza na época Ele usava um nome Era um disfarce Acho que é Mestre... Mestre Mazra Mestre Maura Eu vou dizer Urza Que é quem ele era de verdade Ele foi acolhido por Urza E ele chamou a atenção da Joira Porque ele não era como os outros moleques imaturos da academia O Carrick Era o nome que ele usava Ele era um rapaz mais maduro Mais inteligente Mais gentil E ele chega a namorar com a Joira O carne golem de prata Ele era amigo da Joira A Joira era a única amiga que o carne realmente tinha E o carne sempre estava de olho nela E o carne descobre Que a Joira está namorando o Carrick E a Joira é uma aluna da academia O Carrick mora fora da academia Num barraquinho E aí O carne descobre que a Joira Descobriu um jogo de passagens secretas Para que ela consiga Escapulir da academia E ir namorar com o Carrick na praia Corta para os experimentos do Urza Com o viagem no tempo Em que o carne era cobaia Nesses experimentos O carne descobre Ele viaja algumas horas de volta no tempo No laboratório do Urza E aí ele encontra Na sua viagem temporal O Carrick No laboratório do Urza Roubando os designs Os planos e as invenções Não as invenções em si Mas as blueprints O design Os documentos As plantas de como fabricá-las E aí o carne fica meio Porra, atordoado E descobre que o Carrick Está conseguindo isso Usando as mesmas passagens secretas Que a Zantia usa Para fugir para a praia Para namorar com ele É aí que o carne descobre Que o Carrick na verdade É um agente infiltrado ferexiano E ele está acumulando Para enviar para a ferexia Os planos Das invenções do Urza O carne Tenta impedi-lo Consegue impedi-lo Inclusive quebra a perna do Carrick Para impedi-lo De continuar com seu roubo Mas aí acontece O desastre da Academia Tulariana A máquina do tempo Opa, não Já ia falar besteira Pulei um pedaço aí Pulei um pedaço aí O carne descobre Que o Carrick Que é um agente ferexiano Está roubando os planos Volta ao presente E aí o Carrick consegue Com os planos roubados Consegue contato com o Ferexia E consegue que a Academia Tulariana Seja invadida Por Por Nulificadores ferexianos Os negators E tipo Mocra todo mundo A Academia é destruída É um inferno total Tá ligado O Carne encontra a joia Toda desanguentada Estrebuchada E aí ele usa A máquina do tempo Para voltar algumas horas E impedir o Carrick Aí que ele consegue impedir O Carrick Quebra a perna dele Só que como a máquina Tinha acabado de ser reutilizada Ela superaquece Explode Esse é o desastre Da Academia Tulariana E tipo O Urs Ele salva Acho que ele salva 15 pessoas 10 pessoas Salva quem importava Tá ligado E tá tipo Caguei pro Carrick Ele tá lá Estrebuchado O Carrick Quebrou a perna dele Ninguém se importa O que o desastre Da Academia Tulariana fez Várias áreas da academia Foram cobertas Com bolhas de tempo Tempo rápido Tempo lento Então por exemplo Nas áreas de tempo rápido O tempo passa muito mais rápido Que o normal E as paredes e teto Nessas regiões Em poucos minutos Estão virando pó Porque no que pra gente Passaram poucos minutos Essas paredes Passaram milênios Bolhas de tempo lento São exatamente o oposto O que pra gente São Exatamente O que pra gente São 10 minutos Na bolha de tempo lento São alguns segundos O Teferi ficou preso Em uma bolha de tempo lento Durante o incêndio E aí ele ficou Queimando lá Por sorte O que pra Pro mundo Foram algumas horas Pro Teferi Foram alguns minutos Então o martírio Não foi tão terrível assim Mas o Carrick Ficou preso em uma bolha De tempo rápido E aí o Urza falou O cara vai morrer Em tipo 15 minutos Tá lá com a perna sangrada Machucado pelo carne Sangrando Já já morre Dane-se ele Vamos sair daqui Quando o Urza Volta pra academia 10 anos depois Ele descobre Uma parada Tensíssima E a versão curta É o Carrick Não realmente morreu Aquela bolha de tempo lento Uns 10 anos Que o Urza esteve fora Dentro da bolha de tempo Rápido em que o Carrick estava Passaram-se milênios E nesses milênios Carrick Desenvolveu E aperfeiçoou As máquinas Frexianas Ele mudou Seu nome De Carrick Pra Crick E dentro do seu Pequeno universo Dentro da bolha de tempo Rápido Crick É o deus Frexiano Ele tem Dentro daquela bolinha Monstros Um exército Frexiano Do tamanho Que Yolmoth Nunca imaginou Um exército De daço Frexiano E quando o Urza Volta na academia Crick Avança com o ataque E aí que o Pau come solto Mas o Urza Consegue Eventualmente Derrotá-lo Você ainda Vê Algumas Algumas citações Dele Do 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 Crick Em cartas de Magic Flavor Text De legado de Urza Eu lembro de cabeça De Sem Piedade Sem Piedade É um monstro Do Commander Que fala exatamente disso Enquanto eles tiveram Minus pra se preparar Nós tivemos décadas Shainer Adepto do Pesadelo O Essa carta É uma que Eu vou dizer Que eu acho Que é a versão E acho que é a única Aqui É a primeira Que tem versão Antiga Mas eu acho Que a versão Antiga De Tormenta Tinha mais a ver Com o Shainer Conforme a história O Shainer Ele era um guerreiro Da Lissa Que conseguia Usar suas habilidades Mágicas Pra transformar Seus pesadelos Em realidade Ele conseguia criar Criaturas de pesadelo Com forma física Com dentes que furam E garras que cortam E usava isso Como uma forma De combate na Lissa Mas o Shainer Tem que estar consciente Pra que os seus pesadelos Mantenham a forma física Então se ele apaga Todos os pesadelos Vão embora O Shainer antigo O mestre da demência Ele faz exatamente isso Ele dá vida A ideias Ele dá vida A escritura do cemitério Como forma de pesadelos Como forma de pesadelos Só que se o Shainer Morre Todos os pesadelos Somem O Shainer novo Ok, ok Eu concordo Que tem tudo a ver O vermelho com ele É... E... Mas eu realmente acho Que o vermelho Foi colocado no Shainer Mais pra ajudar No deck building Do que Que realmente combina Com ele E outra As habilidades Tá, tá Tem a ver com loucura E demência Loucura Beleza Tem a ver Ele... O Shainer novo Ele é uma carta melhor Do que o Shainer antigo Mas eu acho Que o Shainer antigo Ele é um personagem Ele tá mais próximo Do personagem Ao Shainer novo Eu não entendo muito Da lore de Odisseia Se vocês forem atrás Do Henrique Da Black Air Lotus Ele adora Odisseia Ele consegue explicar No capricho Toda lore do Shainer Mas... É... O lance de jogar Criaturas do cemitério Jogar, jogar Cara, esse Shainer novo Ele basicamente foi feito Pra ser um ativador De loucura A carta é melhor Do que a anterior Mas... Não tem aquele sabor delicioso Tangarth O imediato Em primeiro lugar O imediato Do nome do Tangarth Não faz alusão Ao fato dele ser Impetuoso Impulsivo Ou explosivo É uma patente Em um navio Quem comandou o navio É o capitão E o braço direito Do capitão É o imediato Você não discute Com o imediato Porque se o imediato Fala, tá falado Apenas o capitão Pode discutir com o imediato Tangarth Ele era o imediato Da navio Valdura Bons Ventos Quando a capitã Se sai Foi sequestrada Tangarth Foi brevemente O capitão Mas... Teria sido brevemente O capitão Mas logo chegou O comandante Guerra de Capacheno Que tornou-se Capitão Da... Da Bons Ventos É tipo um vice-capitão Sacou? O lance é o que O Tangarth Ele... Nossa... Ele parece muito O Worf De Star Trek Nova geração Ele é de uma raça Que tem um histórico Ruim com humanos Que é famosamente Guerreira Orgulhosa De sua tradição Guerreira Mas apesar Dessa tradição Guerreira Da qual ele tem Muito orgulho Ele convive Com esses humanos Que ele tolera Apesar de não Guerrearem tanto Quanto ele gostaria Ele reconhece Que esse grupinho De humanos Tem honra E a sua honra É muito pura E muito justa Então ele aceita Reprimir seus instintos Guerreiros Pra ver o que Esses humanos Tem a dizer Eles não guerreiam Tanto Mas é por um bom motivo O lance é que A carta original Do Tangarth Que é o herói De Tauron Mostra o Tangarth Num ponto Baixo De sua vida O Tangarth Em algum ponto Da Lore Ele é sequestrado Por Volhath E Volhath Ele curte Tortura O Volhath Ele Tipo O Volhath Tortura Os seus inimigos E os seus aliados E os seus prisioneiros E as suas vítimas O Volhath Tinha um Total fã De Torture Porn E o Volhath Tortura o Tangarth Justamente Pra combater Pra Ferir o orgulho Dele Tá ligado Enquanto o Tangarth Tinha orgulho Do seu Do seu físico De Minotauro Do seu pelo brilhante Dos seus chifres Longos e retos O Volhath Vai lá E altera Justamente Isso Ele deforma o Tangarth Deixa o corpo Dele todo torto O pelo dele todo manchado Os chifres dele Curtos e retorcidos Porque ele quer quebrar O Tangarth Acontece que o Tangarth É um guerreiro Como eu disse Extremamente orgulhoso E ele sabe Que As deformidades físicas Causadas nele Pelo inimigo Não tornam ele Um guerreiro Menos valoroso Ele não morre Com a tortura de Volhath Ele sobrevive E ele é resgatado E isso cria nele Um ódio a ferexianos Absurdo Assim É bem direcionado Uma raiva Porque os ferexianos São aqueles Que maltrataram E queimaram E retorceram Tudo que Tangarth Amava E aí a carta Original dele De conjunção É esse Tangarth Que odeia ferexianos O herói de Taurum Ele continua sendo Um cara Razoramente forte Assim como Ana 4-4 Vigilância Com a habilidade De matar Aquela criatura Específica Correndo atrás Do Bom Daqueles que o machucaram O Tangarth O imediato Não é tão específico Ele é mais forte Afinal de contas Quem diria Que mutilar Um guerreiro Torna ele mais fraco E Ele Ele tem menos Ódio específico Menos raiva A ferexianos E mais Vontade De rodar a baiana E encher porrada Todo lado 4-Banda 5-5 Ótimo corpo Não pode ser bloqueado Por mais uma criatura O Tangarth É um guerreiro honrado E ele vai fazer luta Um por um E ele quer Sentar Porrada Generalizada O Inimigo De meu O amigo De meu inimigo Não, pera Como que é isso aí? O inimigo De meu inimigo É meu amigo Bateu um chaves Aqui Eu confundi o ditado Então o Tangarth Ele nunca vai trair você Mas Ele vai sim Se aliar Aos seus inimigos Pra bater Nos seus outros inimigos E não tem nada de errado Nisso Eu acho que Esse Tangarth Imediato Fez justiça Ao Tangarth Original Como ele apareceu Em tantos livros E É um Bruta Num comandante Gru Gerard Herói da Bons Ventos Mano Essa 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 Carta é a razão Pra esse vídeo existir Eu fiquei tão feliz Quando saiu Quando saiu Modern Rising Eu falei Ah mano Cizai Cizai é legal Mas Pô Precisava fazer uma carta Do Gerard Essa que tá faltando É Cizai que tá faltando O Gerard Gerard é o supra-sumo Da manipulação genética Do Urza O Gerard Ele é O cara Como o Urza Criou o Gerard O Urza não criou o Gerard Tipo um gênio Faz um príncipe O Urza criou o Gerard Através de milênios De manipulação genética O Urza mexeu os pauzinhos E manipulou as pessoas E contou a historieta No ouvido Mandou um doutor diabólico Aqui no ouvidinho Da mocinha Pra conseguir juntar As pessoas certas Como assim As pessoas certas O Urza juntava Fez com Manipulou Pra que as famílias Mais fisicamente fortes De dominária Tivessem um filho Com a predisposição genética Pra ser muito forte E as famílias Que eram Mais ágeis De dominária Um filho Que tivesse A evolução genética A ser o mais ágil E as famílias Mais ricas De dominária Se juntarem Pra ter um filho Que Bom Não é geneticamente Mais rico Mas Tem tudo pra ser A nova pessoa Mais rica De dominária Aí ele Aí ele pega O mais forte O mais rápido E o mais inteligente E o mais inteligente De dominária Que também Os pauzinhos foram mexidos Pra que ele crescesse Na família mais rica De dominária O Gerhard Tem tudo pra ser O cara E aí o Urza Também Mexe os pauzinhos Ao longo da vida De Gerhard Pra que ele seja Educado e treinado Com fortíssimo Senso de justiça E de dever Pra que ele seja O herói que dominária Precisa Aí sai a carta Gerhard Capacheno Em Apocalipse Entenda Quando Gerhard Foi apresentado pra nós Lá em Visões Isso Visões Aí ele era só Um cara que é foda Ele é só o filho Do Siddharjabari Até quando Em Apocalipse Quando sai a carta De Gerhard Capacheno A gente já aprendeu Que ele é muito mais Do que só o filho Do Siddharjabari Ele é um exímio Guerreiro Ele é um gênio Ele é um brilhante Estrategista Ele é rápido Ágil Forte A sua capacidade De navegação E a sua agilidade É conhecida Por toda a dominária Os benalianos Os benalios Os benales Os benalianos Seguem ele O nome Capacheno É um nome Forte e poderoso E em Apocalipse A gente já sabe Que na verdade Tudo isso É criação do Urza Porque o Gerhard Descobre isso Em Apocalipse E é por isso Que ele desenvolve Tanta raiva Ele descobre Tanta raiva Contra o Urza Porque toda a sua vida Foi uma mentira Toda a sua vida Todas as durezas De sua vida E apesar do Gerhard Ser tão forte Tão inteligente Tão rico A sua vida Não foi fácil E a culpa De tudo isso É do Urza Que estava planejando O grande sacrifício Que o Gerhard Ia fazer Para salvar a dominária Aí vamos lá Chega a carta antiga Carta original O Gerhard Capacheno 5 Mana 3 4 Que dá um pouquinho De vida E se você pagar Um caminhão de Mana Vira uma criatura Mas só se ele estiver Atacando Mano Tipo Já é difícil Montar um comandante Mono White Mas Dane-se Commander Quando essa carta saiu Foi em 2000 2000 Acho 99, 2000 Não tinha Commander Mas Foi a maior Brochada De Magic Nossa Finalmente vai sair A carta do Gerhard Capacheno Faz anos Que a gente vê Esse cara como O fodão Ele dá as histórias Das cartas Aparece nas artes Ele é Diabos Ele é o que o Jayce era Ele era o que o Jayce é Ele era o garoto propaganda Finalmente vai sair A carta dele É a merda De um 5 Mana 3 4 Que dá um pouquinho De vida E não faz mais nada De útil Finalmente agora Sai o Gerhard O herói Da Bons Ventos Tá, tá 4 Mana 3 3 Iniciativa Não dá pra encarar Como o cara Mais forte Mais ágil Mais inteligente Que já existiu Dominária Mas pelo menos 4 Mana 3 3 Iniciativa Parece um soldado Treinado Diferente de 5 Mana 3 4 Sem nenhuma habilidade De combate E a habilidade dele De quando morre Ser exilado Pra salvar tudo O flavor Qual é a explicação Disso na lore Como eu disse O Gerhard Foi treinado E criado Pra ser o grande Sacrifício Que ia disparar No dolegado E encerrar A guerra contra os frexianos O Gerhard Foi criado Pra que ele se sacrificasse Pra salvar o mundo Quando o Gerhard Descobre isso Ele meio que Manda o Urza Se foder E não vou salvar o mundo Porcaria nenhuma Não vou me sacrificar Pra isso Que se lasque o mundo Eu não gosto tanto assim dele Mas Quando o O Iogmoth De fato Pisa em Dominária Ele entra em Dominária E reanima todos os mortos E o solo se levou O O É o O que se chama O solo morto Se levanta Porque Todo o solo É composto de Matéria morta Segundo Não são os guerreiros Os mortos Que se levantam A terra A matéria orgânica Do solo Se levanta Como uma série O ordem dos zumbis E vai destruir Dominária inteira Aí o Gerhard faz Então Lembra aquela ideia Tipo Eu falei que era zoado A ideia de sacrifício Mas Dá tempo ainda E aí Ele aceita Se sacrificar Se sacrifica Pra disparar No dolegado Ele é completamente desintegrado E fazendo isso Ele mata Yogmoth E consegue Salvar a Dominária É exatamente isso Ele se sacrificou Ele se exilou Pra Voltar Todas as criaturas E tudo aquilo Que Yogmoth Estava destruindo Agora sim Agora Agora eu tô pleno Com o Gerhard Eu posso aceitar Esse Gerhard Como um Gerhard De verdade Ninguém esperava Que o Gerhard Fosse 4 mana 10 10 Que é isso Mesmo porque A carta escolhe Não focar no Gerhard Como guerreiro E sim no Gerhard Como mártir Que termina sendo Muito mais a mensagem Que ele deixou Colocou esse vermelhinho Pra representar Bom Eu acho que esse vermelho Na carta Serve pra duas coisas O primeiro é representar A raiva que ele tem Que tá sentindo do Urza Naquele momento E é mais do que Só estou com raivinha Do Urza É mais Caralho Toda minha vida é uma mentira Tudo que eu amei não existe Tudo que eu odiei não existe A culpa é toda a sua Mas tal qual o Shainer Eu acho que esse vermelho É mais pra facilitar A construção de deck De commander Volrath O ladrão de formas Que vilão Meus amigos Que vilão Assim como Gerhard Capacheno Foi originalmente Colocado como Apenas o filho De Siddharjabari Volrath Era apenas O grande vilão Mais pra frente A gente descobre Que primeiro O Volrath Não é o grande vilão Ele é um pau-mandado De Ogmoth E Ogmoth sim É o grande vilão Depois a gente aprende Na verdade Eu não lembro Qual ordem A gente aprende As duas coisas Mas a gente também aprende Que Volrath É na verdade Vuel O irmão de criação De Gerhard Que matou o pai E fugiu De Benalha O Volrath Ele era um manipulador Que faria Lazave Ficar envergonhado De sua incompetência O Volrath Nem é mais Vuel Não existe o Vuel O Vuel morreu Quando matou seu pai Por toda Tempestade Todo bloco de tempestade Êxodo Nêmesis O bloco de mercado Tudo Volrath É o grande manipulador Que mexe os pauzinhos Que é quem Gerhard Acha Que sequestrou Já recuperaram Cizai Mas é quem Gerhard E Cizai Acham Que roubou o legado E acham Que é o grande malvadão Porque Volrath É o Evincarra de Ra E ele Ele consegue comandar O solo de Ra E os seus grandes exércitos De goblins E de Criaturas mutiladas Dominam Ra Com um punho de ferro Os fratios Também estão Sob o controle De Volrath Tudo isso Não é Só com seus poderes Volrath Não era um cara Que dominava pela força bruta Ele dominava aqui Na inteligência Volrath Ele manipulou Os Kor Os Vec E os Dao Para que Eles traíssem O seu próprio povo E se unisse A ideologia Firexiana Criando assim Os E o Kor E o Vec E o Dao E os Kor Que Os Kor Não traíram Então foram dizimados Os Kor De Ra Que tem relação Com os Kor De Zendikar Mas aí vai ser O Vorrath Foi ele que manipulou O Stark Para que ele atraísse A Nalvadora Bons Ventos Para Hath E o Stark Não sabia disso Vorrath Sequestrou Takara Fez com que Stark Soubesse que Takara Seria levada para Hath Manipulou Maraxus Para que Maraxus Arrumasse treta Com Stark E com Gerard Para que Gerard Matasse Maraxus Conversasse com Stark Stark pedisse ajuda Para resgatar Sua filha Em Hath Para que Gerard Trouxesse A Nalvadora Bons Ventos Para Hath Por que? Porque a missão De Vorrath Era impedir Que Gerard Reunisse as peças Do legado Porque isso Poderia impedir A ascensão De Ogma Fé ao poder A Nalvadora Bons Ventos É uma peça Do legado Então o Vorrath Quer tomá-la Para si E qual a melhor Forma de fazer isso Do que convencer Do que fazer Com que o capitão Traga ela Para si próprio Aí quando sai A carta De Vorrath E o Caído É só Um bicho Grande pra caramba Que fica maior ainda Uiii Ele não é uma carta Ruim Ele é um bicho De 6 mana 6 4 Que é muito fácil Você deixar ele 20 barra 18 Você descarta Três bichos De curso 6 E Ups Mas Um bicho Algo assim Não é o Vorrath Tudo bem Tudo bem A carta era Vorrath E o Caído Nesse momento Da lore O Vorrath Já perdeu O posto De Evincar De Hath E ele Ele está se preparando Para uma luta Até a morte Eu não lembro Se é com Davol Ou Belbi Ou Crovax Mas Ele está se preparando Para uma Esse é o Vorrath Preparado para uma luta Até a morte Pelo posto de Evincar Que é quando O Crovax Consegue o título De Evincar Mas esse Vorrath Apesar de O que esse É o Vorrath De Nemesis Faz sentido Em Nemesis Esse não é o Vorrath Que a gente conhece O Ladrão de Formas Agora sim Esse é o Vorrath Que a gente conhece Por que Ladrão de Formas? Lembra que a Takara Filha do Stark Foi sequestrada E trazida Para Hath Pois é A galera da Bons Ventos Encontra a Takara Resgata a Takara Conseguem salvar a Takara Eeeee E aí a Takara Enfia uma faca No coração do pai dela Porque a Takara Na verdade É Vorrath Takara já morreu Era Vorrath Esse tempo inteiro Eles se mataram Eles lutaram Contra os monstros Da fortaleza Eles invadiram A fortaleza de Vorrath Conseguiram sair vivos E o Vorrath Com uma tentativa De continuar de olho Na tripulação Do Bons Ventos Foi pessoalmente Em forma de Takara Para saber os planos deles E conseguir acompanhá-los A carta de Esmascarar Que veio um jogo Do Legacy Como o side Contra Como o side Side de combos Contra counters É a ilustração Do momento Em que o Vorrath Está tirando Despindo A sua fantasia De Takara E revelando Quem ele realmente é Daí o lance De ele se transformar Em criaturas Em outras criaturas Só que Ele não perde Seus poderes Ou sua inteligência Quando ele faz isso Ele continua sendo Tão forte quanto E o lance De marcadores 2-1-1-1 É só A paixão Que o Vorrath Tem Por tortura Como eu disse Vorrath gostava De torturar Suas vítimas E gostava De torturar Seus prisioneiros E gostava De torturar Seus inimigos E gostava De torturar Seus amigos E seus aliados O que nos leva Ao nosso próximo Último E na minha opinião A mais saborosa Lenda De Comando 2019 Greven Capitão Predador A única coisa Que me chateia Nessa carta É o nome Que foi um erro De tradução Primeiro Que o comandante Greven Ovec Não é um capitão Ele é um comandante Segundo Que ele não é o predador Predador É a sua nave A nau capitânia Predador É Como diz o nome A líder Da frota voadora De Volhraf A nau capitânia É a ponta de lança De uma frota Quem chefia A frota Quem chefia Uma nave É o capitão Quem chefia Toda uma frota É o comandante Comandante Greven E o bicho Era grande Quando saiu A carta Do comandante Greven E o vec Já ficava Bem claro O tamanho dele Seis manas Sete e cinco É o medo de untar Mano Entenda Isso saiu Numa época Em que Cinco manas Quatro quatro Voar vigilância Era o tipo De terror Que ganhava jogos Seis manas Sete e cinco É ao mesmo tempo Barato o suficiente Para ver jogo Mas caro o suficiente Para não entrar Em qualquer deck Ele é uma criatura Perigosa E ofensiva Se o oponente Não está jogando De preto Provavelmente Vai morrer Em três porradas Ah mas Tinha revolução de retorno Na época Tinha Tinha sim O que usava muito Era terror Que não pega o Greven Banimento sombrio Que não pega o Greven Raio Que não pega o Greven E espalharados Ah é Espalharados Pega o Greven Ele não viu Muito jogo Em torneio Porque Seis mana Numa época Que Necropotência Jogava T2 Era de fato demais Mas na lore Ele foi Muito impactante O Gerhard Até esse ponto Não era conhecido Por perder O Gerhard Encheu o Vuel De porrada Encheu o Vorhato De porrada Encheu o Kaerweck De porrada Encheu O Gerhard Não apanhava O Gerhard Nesse momento Ele era aquele herói Que ganha Era tipo A Lukáj Em Helsing Ele só Muito facilmente Ganha todas as lutas Porque eu sou muito foda Porque eu sou o protagonista Quando o Greven Aparece E aí ele Aborda Os ventos A mal capitã E o empreendedor Consegue alcançar Bons Ventos Aquela luta de pirata Jogava os ganchinhos Pra invadir O outro navio E aí o Greven Sobe a borda Da Bons Ventos E lá vai o Gerhard Pra combater A Greven E o Vec E é claro Que ele vai derrotar O Greven Esse é o Gerhard Ele nunca perde Uma luta O Gerhard Não só perde A luta Mas ele Assim Não foi uma luta Foi uma surra O Gerhard Não acerta Um tapa No Greven O Gerhard Não consegue Bagunçar O que o Greven Não tem cabelo Mas O Gerhard Só apanha Apanha Que nem cachorro Que fez cocô No travesseiro do dono Não sabe nem o que aconteceu Ele não dá um golpe Ele não acerta Um tapa de mão aberta No Greven Não consegue encostar No Greven O Greven A única razão Pro Gerhard Não ter morrido Ali Na hora Foi a traição Do Vat Vat e o Dal Disparam um canhão Contra Greven E o Vec Porque Vem que o Greven Tá focado na luta Contra o Gerhard Mira o canhão Bem no Greven Porque pensa Se eu matar Greven E o Vec Eu serei o comandante Da frota Da frota Devencar Mas Vat Era incompetente Ele erra o tiro O tiro acerta A bons ventos Mas erra o Greven Na balançada Que a nave dá O Gerhard É lançado pra fora E o Greven Muito puto Corre De volta Pra Predador Se você não sabe O que aconteceu Com Vat e o Dal Procure a carta Édito Diabólico A pessoa Na imagem da carta É o Vat Agora O que torna o Greven Tão Furioso E é estranho A carta ser Preta Porque A raiva E o ódio São as características São o que define O Greven e o Vec Greven Capitão Predador Me perdoem Porque eu vou misturar Capitão Predador Que é o nome Que a carta Ficou em português Com o Capitão Da Predador Que é o nome Que a carta Deveria ter Ele é o Capitão Da Nau Capitânia Predador Greven Capitão Predador Ele tem muito mais A ver com o que O personagem é Greven e o Vec O O Não é exóclise O Prefixo Il Significa que ele é Um dos Vec Que traiu A sua raça Os Vec Existiam Em Rath Existiam Os Vec Os Dal E os Kor Vorath chegou Manipulou todos eles Para que Traíssem os seus povos E revelassem os segredos Para o Vorath Aqueles que traíram Os seus povos E revelaram os segredos Ganharam o sufixo O prefixo Il Aqueles que se recusaram A trair E Defenderam a sua honra Pagando o preço Que custasse Ganharam o prefixo En Então O oráculo En Vec Ele era Um Vec Proeminente Que recusou A trair seu povo O Greven Il Vec Ele era Um Vec Que traiu seu povo Como o Vorath Recompensou o Greven Por trair os Vec Oras Ele incutiu A Greven Era um humano Ele incutiu A Greven A força A resiliência E a resistência Eferexiana Ele Ele Em inglês tem o termo Que é o complete Ele Trocou os ossos Do Greven Por máquina Eferexiana Os órgãos do Greven Por máquina Eferexiana Manteve ainda Ele deformou Sua pele E sua carne Mas ele ainda sente O único lance É Eu não consigo lembrar Se é Um exoesqueleto Que o Vorath Enfiou dentro Do Greven Ou se é Um endoesqueleto Que o Vorath Montou Por fora do Greven De qualquer forma Ele propositalmente Montou o esqueleto Do Greven De forma a causar Dor constante E como se dor constante Nos ossos Não fosse bom o suficiente O Vorath Consegue mentalmente A qualquer momento Fazer com que os ossos Do Greven Esquentem tanto Que ficam em brasa Com as melhorias Frexianas Isso não é capaz De matar o Greven Isso não é capaz Sequer de causar Dano permanente Ao Greven Mas o Greven Sente Exatamente Toda a dor De seus ossos Irromperem em chamas Qualquer coisa O Greven Já se arrependeu De ter ajudado o Vorath Um milhão de vezes Mas Se ele Demonstrar Qualquer coisa Se ele falar Agir Ou demonstrar Qualquer coisa Qualquer tipo de desagrado Contra o Vorath Os seus ossos Irrompem em chamas Se o Vorath Der uma ordem E ele não cumprir Ossos em chamas Se o Vorath Der uma ordem E ele cumprir De má vontade Ossos em chamas O Greven Odeia Vorath Odeia os Freixiano Odeia os Kor Os Dal Os Vek E o Vek Ou em Vek Odeia todos eles O Greven Odeia os Mog Greven odeia Bom dos Ventos Greven odeia Gerhard Greven odeia Os Elfos Mas acima de tudo Greven Odeia Greven Ele sabe Que foram as suas escolhas Que colocaram ele Na situação que ele está Ele tem plena ciência Que foi ele que se meteu nessa E que tudo o que aconteceu com ele E a tortura que ele é submetido Ao longo de toda a sua vida É culpa dele E é por isso que a carta ódio Mostra o Greven A carta ódio É exatamente esse Essa raiva Segue esse ódio Abjeto de tudo Que existe ao seu redor E que é isso que Determina e define A vida de Greven e o Vek É claro que o É muito estranho Quando o comandante Greven e o Vek A carta de tempestade Era só um bichão Muito grande Muito bravo Esse Greven Ele tem o ódio Em si mesmo Quando ele O dano que você toma Deixa ele mais forte Quanto mais machucado Mais forte ele fica Porque É a vontade De conseguir Fazer aquilo Ele sabe que A única forma De fazer a dor parar É fazer o que Vorath quer E Vorath quer Os seus inimigos mortos Ao mesmo tempo O Greven Está lutando Contra a sua vontade Por um exército Que ele odeia Em nome de um tirano Que o tortura constantemente Ele não tem O menor interesse Em ajudar Os seus camaradas De armas Ele não tem O menor respeito Por seus colegas De exército Por seus subalternos Ele é o segundo No comando Ele responde Diretamente para Vorath E ele é Absolutamente incapaz De fazer qualquer coisa Contra Vorath E ele não tem Nenhuma vontade De ser gentil Ou agradável Para o resto Do exército Ele tortura Mata Vat e o Dal Vat não foi jogado Não foi assassinado Porque ele impediu O Greven Porque ele pode Tentar matar o Greven O Greven cagou Que bom Seria bom Se o Greven morresse O Greven tem ciência De ficar feliz De ter sido morto A merda É que por causa Desse imbecil Do Vat e o Dal O Gerhard fugiu E se o Gerhard fugiu Quando Vorath Descobri isso São os meus ossos Que vão enroper em chamas E sou eu Que vou ficar me retorcendo No chão E é por isso Que o Vat morreu O Greven Tranquilo e alegremente Sacrifica E mata Mata Não é nem sacrifica Porque Ele não está preocupado Em tirar vantagem De matar Os seus companheiros De armas Ele só quer fazer isso E ele pode O único que ele não pode matar É o Vorath Que é o único que ele realmente Gostaria de matar Pessoal Espero que tenham curtido esse vídeo Espero que tenha ficado Razoável O estado Tal Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha Se você não gostou do vídeo Deixe seu 10 joinha Apesar do vídeo De 40 minutos Eu tentei fazer um vídeo Mais Mais curto Do que correto Eu dei versões Bem resumidas Das histórias E eu dei A minha impressão Sobre as histórias Falei alguma besteira Muito grande Tem alguma diferença Eu tenho razão Com certeza Que eu não falei Nada que esteja Completamente errado Errei Muita alguma coisa Deixe o comentário Aqui embaixo Eu não sou um canal Dedicado a lore Eu gosto da lore Especialmente a lore Dessa época Mas canais Mas canais Como o formato For fan O invocando O podcast Lore em altas São fontes de lore Muito melhores Do que eu Alguma coisa Que eu queira corrigir Que faz uma real diferença Não vai dizer Que tipo Ah você errou A definição Você falou 5 mil anos E na verdade Erram 3 mil Alguma mudança Importante Deixe aqui nos comentários E Tá difícil De Eu tenho alguma coisa Que tem comentários O que acharam desse layout Eu vou dizer que Eu achei que ficou mais legal Na câmera Assim Com as Telas Tras de mim Esse ponto de vista Normalmente eu gravo Com a câmera ali O que achou Ficou melhor Ficou pior Ficou muito clara a imagem Ficou muito ruim o som Dá um review Porque O que eu estou usando Para gravar esses vídeos Enquanto eu arrumo A bucha Que deu aqui No setup principal É o setup Que eu vou usar Para viagem Então eu gostaria De dar uma noção Do que vocês acham disso E do que eu posso melhorar E se você quiser Me ajudar a melhorar Literalmente Ajudar a melhorar Tem o link Para o apoio Aqui na descrição É através dele Que eu financio O canal E tudo o que acontece nele Pessoal Espero ter se divertido Até a próxima